12, para aqui pelo Sala Cruzeiro Alisson vai fazer o saque para a equipe americana Rodriguinho, para Rodrigo, para Rodriguinho de novo Na deixada, a bola vai caindo, tem jogo, volta de graça para o segundo Cruzeiro Luquinha na recepção, para Rodrigo, para Rodriguinho, no bloqueio Salva aqui pelo América, volta de novo para o Matheus E o Caia tentou no bloqueio, deu defesa do Luquinha Luquinha para Rodrigo, para Wallace, vai descansar o braço na bola Volta, de novo, para a equipe do América Tentou no bloqueio, conquista o empate 15 iguais no terceiro set Apegado o jogo neste terceiro set Aqui no ginásio do Piafio em contagem Alisson para sacar para o time americano Rodriguinho, para Rodriguinho, para Rodrigo, o Lucão tentou Gravar a bola na quadra, no bloqueio A bola acabou caindo na quadra do Sala Cruzeiro Décimo sexto ponto do América Alisson para sacar Deixou a bola sair Foi direto para fora 16 iguais Ponto para a equipe do Sala Cruzeiro que vem para o saque Rodrigo Recepção para o Diego Negron Para ele de novo Fora Bola para o Cruzeiro fazer o saque Rodrigo Mais uma vez O saque Recepção do Diego Negron Deixa a bola para o João Neto Lucaia Defesa do Matheus De novo o João Neto Joga A bola Nada de três A bola bateu no jogador do Cruzeiro Wallace Lucão Bateu na Muka 17 iguais Wallace abriu aquele sorrisão ali Não se preocupa de nenhum dos dois É Lucaia que vem para o saque Já bateu de novo O time do Cruzeiro de Trampo Botando a bola no fundo da quadra Lucão A bola ficou ali no alto Como que ele quer nada Ele Mandou para o O time do América A bola bateu no bloqueio E foi dentro de quadra Vai O saque é o time do Cruzeiro Rodriguinho Matheus João Neto Levantou Tentou Bloqueio Deu certo Volta para o time do América ainda Lucaia Acabou saindo De quadra Não pode 19 17 No terceiro 7 Rodriguinho vai Para o saque Para a equipe Do Sala Cruzeiro Rodriguinho concentrado Já sacou Defesa difícil do Matheus Voltou para João Neto Nade 3 para o Lucaia Lá no fundo da quadra E o Luquinha indicou O Lopes E o Lucão Deixaram um espaço No bloqueio Por isso que a bola acabou caindo Na quadra do Sala Cruzeiro Vem Diego Negron Para o saque Bala direto para fora 20º ponto Do Sala Cruzeiro O Lucão Recebe com a seleção brasileira Na disputa do Mundial de Vôlei Peguei ele para o saque Gian na recepção Voltou para o João Neto Quase deu para o Sala Cruzeiro Na defesa A bola bateu no bloqueio E ficou um pouco difícil Para a defesa O Rodrigu Para a equipe Do Sala Cruzeiro Encosta de novo No placar O time americano Vem Alisson E sai Gian Simon Saiu 21-19 Vem Alisson 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 Obrigado.